Oh, compadre, então! Seja bem-aparecido novamente! É verdade, venha-aparecido também você! Então, meu compadre! Vai, 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 vai! E essa saúdinha vai melhor? Vai melhor! Oh, isso é que importa, isso é que importa! Oh, compadre, o que é que se conta por hoje? Olha, conta-se que estamos chuva no voeiro! Oh, isto é zito! Uma desgrata, que a gente ainda vê um palma a frente do milagre! Os aviões já não vêm cá, não é? Ah, não precisa! Para quê? Para ter gastar alho e gasolina que eu gostaria aqui! Não vale a pena abrir aviões! Para quê? Não precisa de aviões! Nem barcos! Nem barcos! Ainda fica fechado! Quando acabar a gasolina cá... É! Também está para acabar muita coisa! É mais uma que acaba! É mais uma que acaba! Oh, compadre! E coisas novas não há... Não há novidade de nenhumas! Vamos ver o que é que vai aparecer para aqui hoje! Mas vamos lá ver a novidade que vai aparecer nova por aí! Esta semana pode aparecer uma novidade! Vai! Oxalá que sem! Que a gente precisa de novidade! A novidade é que faltam! A gente precisa de bombas! Escândalos! Não! Bombas não! As bombas fazem muita destruição! Ah! Isso também é verdade! Isso também é verdade! Isso também é mais calmo! Só foguetes! Só foguetes! Só foguetes! Fireworks! O que dizem os americanos! É isso também! Oh, compadre! Olha! E sabes o que é que eu vou fazer? E a Lucádia não apareceu? Era isso que eu ia falar! De a Lucádia e a Lucádia! E não sei o que é que... Que roia no tempo! Nunca mais já viste! Aquilo foi com uma... Não sei... Puff! Foi com um foguete! Puff! Mas diz aquela marca... Puff! Fez chocapic! Ela desapareceu! Nunca mais metei o olho naquela mulher! O olho de Salve Seja! Que já não havia... É melhor fazeres uma chamada! Enquanto eu vou ali fora... É isso! Se está a chover! Vai lá ver e... Pergunta a São Pedro se isto vai melhorar! Está bem! Até logo! Pronto! Até já então! Para a Lucádia! Saber... O que é que é a Lucádia? Anda-me... Eu vou por aqui em alta voz... Deixa eu ver... Está a chamar! Está! Mas o raio da mulher não a tem! Mas onde é que é o raio desta mulher? Já a semana toda foi isto! Vai assim para o voice e-mail! Para o voice e-mail! Falar com aquela mulher que fala na máquina! Eu vou te deixar uma mensagem! Sim! Oh Lucádia! Para onde é que tu andas? Se ouviste esta mensagem... Fona-me atrás! Oh minha! Para a tua saúde! Estou pequeno! Cujados! Não sabe onde é que tu andas! Olha! Eu hei de ver se falo com o teu pai com a tua mãe! Para saber onde é que tu andas! Olha! Mas se entretanto tu ouviste a chamada... Fares favor de senar! Olha que estou preocupado contigo! Bem! Um abraço! Adeus! Adeus Lucádia! Será que é no raio desta... Queres ver quem ali é o Lucádia? Sim! Olá! Olha quem ele é novamente! Eu ouvi dizer que estão te chamando de palhaço! Sim! Estão te chamando de palhaço! Por aí! Palhaço! Quem foi é que foi o gatume? Não sei! Eu ouvi dizer que a Lucádia se desapareceu e que te fez mais uma vez palhaço! A Lucádia não há vejo! Há tempos! Estava-lhe agora a deixar uma mensagem no voicemail... Pela-me FNAC! Estou a ficar em cuidado! Já! Daí! Acho que ainda falo que aquela mulher desapareceu do mapa! Também ouvi dizer que alguém andava a fazer de palhaço três homens da Rádio Graciosa! Ah! Mas já ouvi! Já chegou aí ao seu planeta! Já! Palhaços! Palhaços! Já dizemos que é lá do Brasil... O palhaço... Pronto! O palhaço palhacinho, não é? O palhaço palhacinho... O outro diz... Olha... Belhu, belhu, belhu... Teteia! Exatamente! Mas é verdade! Eu escuto antes... O meu amigo sabe o que é que aconteceu, não sabe? É! O meu amigo andou também por lá para aquela janela... Toda a gente foi palhaçada! É por uma palhaçada que... O meu amigo não imagina as palhaçadas! E muita gente ficou de boca assim... Ficou de boca aberta! Ficou de boca aberta! Pronto! Então uma monsca! E engasgaste! É uma complicação! Mas pronto! Olha... Uma outra diz... Não falamos pra já de coisas tristes... Falamos de coisas alérgicas... Olha que... Tristeza! Olha... Vamos falar do carnaval! O carnaval está aí! Está a chegar a sua época! O carnaval é tempo de andar mascarado! Palhaçadas e mais palhaçadas! E o meu amigo o que é que preparou isto? Queimar todo o stress! É! E as calorias! E as calorias! E o samba! 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 Eu não! E salsa! Salsas! Salsas! Para a matança! Que é sempre uma altura boa! Perto do carnaval! Tem um pedrinho de salsa! Para fazer Murcela! Para fazer Murcela! O Sarapatel! Vamos ver Murcela aqui! Vamos! Vamos fazer um programa de Murcela! O meu amigo então está a chegar a sua época! Não é verdade? Sim! O carnaval é a minha época! Época especial! Aquela que faz muita coisa! E alegrias! Já ouvi dizer que os imigrantes estão à espera de bailes em direto na internet! É verdade! Ai! O meu amigo também sabe! São três bailes que ouvi dizer que vão transmitir em direto! Na internet! Na internet! Um bailo de máscaras! De fantasias! E um bailo de rote de rote de rote! E que ficou tudo a pensar que aqui estava em perfeitas condições! E quem estava a fazer as condições a finhar! Era tudo palhaçada! Ficou tudo a olhar! Olha! Ficou tudo a falhar com o palhaço! É verdade! A falácio com o palhaço! Oh meu amigo! Olha isto é desquisas! E pronto! Mas é carnaval! É alegria! É carnaval! Vamos cantar uma musiquinha do carnaval! Não sei! Eu sei! Vamos lá pensar aqui uma musiquinha! Meia-meia-noite! Eu só estou pensando... Não! É duas mãos da cachaça! Ah! Então cante lá! Conte lá! Se a cachaça não é água! Cachaça não é água não! Cachaça não é do alambique! E a água vem do ribeiro! Oh meu amigo! Adeus! 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 Foi! Pum! 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 Lá foi! Vou de outra vez para aquela mulher! Mas que de achas? Onde é que está no raio daquela mulher? Estou a ficar encoiados! Está outra vez na voz se merda! Ah senhora! E não gosto de falar com a senhora da máquina! A senhora faça lá o pico para ir poder falar com a loucaza! Pronto! Já está! Ah loucaza! Como é? Cheia a segunda mensagem que deixo tu! Ah mulher! Estou a ficar preocupada contigo! Vê lá se faz alguma coisa pela vida de fora! para trás se eu vou. Mas que diás, que vida é a nossa? Queres ver que eu vou ter que me chatear contigo e tanto amigos que a gente era? Ai, vamos lá ver, até já a loucada e vê se tu te formas. Não há paciência para estas mulheres. Mulheres é tirá-las do pico negro a baixo. Ninguém pode já sofrer, sobretudo esta loucada. Que? Ela tem sempre esta mania. Da última vez que ela fez isto estava ela na América. Mas que cunha. Lá cá a América ao pé do meu amigo Tony Cunha. Que bem sei. Bem disseram. Mas pronto, olha, vamos lá ver. Olha o que é o meu compadre também. Foi ver o tempo na seia. Ele está a regar as plantas. Também que a chuva. Que coisa, mas que vida. Desgraça. Ai, cala a loucada. E aqui na telefona. Olha, gostei muito de ver o meu amigo palhaço. Sim, sim. Está cada vez mais palhaço. Muito bem. Ali com seu cabelinho verde. Olha, sempre tem qualquer coisinha na cabeça. Não é como é muitos que andam para aí que não tem nada de cabeça. Ih, ih, isso tem ar. Acho que já é pedir muito a Nosso Senhor. Ah, Nosso Senhor. Um ou outro diz. Dei a inteligência a quem não há tanque. Ainda sei. Há muita gente nesta terra que estavam talvez na casa de bem. Quando Nosso Senhor vem cá abaixo dá a inteligência. E o está culpado. Ainda está na... Deve estar ainda na porcaria da chuva. Ele fosse ao Inde Guru, à página de internet. Isto agora está na maldeia de internet. E agora há aqui na Graciosa que vai ter aquela... Eles dizem que é um copo qualquer que se liga para a printase e aquilo é fogo. É rápido. Eu até ouvi dizer que vai haver um canal de televisão aqui na Graciosa. Ah, sei. Ah, meu amigo Manel. A Lucádia desapareceu. Ah, minha amiga. A minha angústia. Ela não aparece. A Lucádia. A minha angústia que se aceitava. A minha angústia. A minha angústia que se aceitava. A minha angústia. A minha angústia. A minha angústia que se aceitava. A minha angústia. A minha angústia. A minha angústia que já ia isso que tentava dar uma caixa. Eu estou toda esferlada. Que ela não aparece. Ah, minha amiga. Deixe-me só fazer honra. Repara. A minha amiga está a ficar careca. Está a ficar por um bocado todo com a Lucádia. Ela desapareceu. Exatamente. Ela só faz tristezas. Mais tristezas. Minha amiga. A gente está a defenar. Mas assim. Eu ia até aí a defenar para a senhora daqui a este ano. Bem saber se a senhora sabe dar uma coisa da sua filha. Não sei nada. Elas apareceu. Mas como é que ela foi a Lucádia? Ninguém a vê. Agora está na moda. Toda a gente desaparece. Toda a gente desaparece. Ah, minha amiga. Anda tudo desapareçoe-te. E até aquilo que te vi está. À vista também não está. Bem, agora não me interessa nada. Então o meu amigo Manel não sabe a Lucádia. Não sei. Já deixei duas mensagens na máquina que a mulher fala. Deixei-á para ela... Como é que ela foi? Será que ela fugiu para o Brasil? Bem, da última vez já fui para a América. Também é um bocadinho mais abaixo. E ao Brasil? Não sei. Será que ela foi para o Brasil? Não sei. Não sei. E vou-te tornar para a agência de viagens para a Turangra para saber como é que isso anda. Está bom. Eu vou-me embora. A mulher de angústia. Tenha calma então. Não. Eu estou a pesquiada. Eu estou a pesquiada. Eu estou a pesquiada. A Lucádia não aparece. E se souber alguma coisa e te falo para a senhora. Ok. Ou manda um e-mail. Está bem? O meu pai também dá a procura dela. Anda. Anda. Então... Olhe. Se o vi, manda o vi aqui. Ok. Está bem? Adeus. Minha angústia. Adeus. Cuidada. Ela ia... Não sei. Ela ia com as mamãs atrás das costas. O que é que lhe aconteceu a ela? Ah. Quais mil diopes? Espera-te. Estas mulheres... Ah. Até já me cai tudo. Ela vinha com as mamãs atrás das costas. O que é que lhe aconteceu? Oh my god. Como diz o outro. Tu dá para a Leucádia outra vez. Olha. Está a chamar. Está a chamar. Pronto. Mas lá vai para o raio da mulher da marca de outra vez. Ah senhora. Passe-me para a Leucádia Secha. Vou. Oh. Faça lá o pipe. Eh. Logo a seguir ao senhal. Deixe a sua mensagem. E deixe a mensagem. Ah loucada. Oh. Já teve aqui um raio do palhaço. Já teve o raio da tua mãe aqui. Isto daqui as terras. Isto vai ser um folclore de gente aqui dentro. Aqui na minha casa nunca teve tanta gente. Oh loucada. Faça. Defana-me para trás. A tua mãe está a dizer que tu foste para o Brasil. E vou-te finar para a agência para a Turangra para saber se tu andas no Brasil. Ah. Se ouvires a mensagem. Oh. Estou a ficar mesmo preocupado. Queres ver aquilo de eu ter que deixar uma mensagem no Facebook? Adeus loucada. Será que é ela? Sim. Loucada. Olá. Ah não é a minha... Olá meu amigo. Ah quanto tempo não o fez. Ah meu amigo, meu amigo. Sempre à procura da Lucádia. Vim aqui para ver se a encontrá-la. Ah minha. E agora teve aqui a sua filha. Até tive aqui os jogos da minha filha que estava a ver mal. Pô. E tive três jogos dela. Estou a ver. Já agora o que é que se passa com a sua filha? Cá tinha as mamas atrás das costas. As mamas. Era. Isso é moda agora. Estou a ver que sim foi moda. Uma operação de lástia. Não vi, não vi. Ah está muito agosteada. Uma filha desaparecer assim do nada. Desaparece. Já deixei. Tu está a evaporar agora. Já deixei três mensagens de voz no telemóvel dela. Não há maneira de moda ir no telemóvel. E vou-se nada. E ainda aguardava a falar com a sua filha. Por causa que ela disse que o senhor também andava a procurar. Mas o senhor não tem ideia onde é que anda a sua filha. Não. Não tem ideia nenhuma. Já fui cá. Eu costumo ir às boatos. Ver e... O senhor esteve aqui para as boatos. Por causa que foram as boatos que o senhor foi para a parte da RG. Ah, eu os vou lá outra vez. Ah, o senhor que se amasca a sua neita está desaparecendo. Se não há duas. Queres um com a mãe para daí? Não, não. E tem... Tens brasileiros em casa. Oh, mas não. Por isso a locada é cozinho. A locada é cozinho. Agora duas brasileiras. É duas logo. Quatro. 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 Ah. Não ia se condenar a ninguém. Tá bom. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver muito mal. Estou a ver que sim. Estou a ver mal. Fui eu que deixei uma publicidade. Uma roda de praia. Na praia que está para as ruas da Amargura também. A dizer que estava à procura de... Foi logo quatro. Muito senhora. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Bah. Oh, meu amigo. Eu também deixo-te fazer um... Um anuncededos. Vai. Sempre vai ajudando. Mas o senhor vai... Vai-se pagando. Vai ajudando. Mas o senhor vai fazer no OLX ou no eBay? É. É que se for no OLX, ele logo vende. Se for no eBay é para quem dá a marcha. For no GR, não. 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 Não vale a pena, não. Oh, meu amigo, olha. Estou a preocupada com a sua neta. Pois, eu também estou. Aqui já na Forro com a aula fui. O quê? Há semana passada. Aqui falei com ela. Foi. Há semana passada. Aqui falei com ela e nunca mais. Nunca mais ouvi Santa Voz. Nunca mais. Cuidado, minha Luca. Ajuda. Ela é apaixonada por ti e desaparece de uma hora para a outra. Por causa das brasileiras. Oh, meu caralho. Eu vou-me embora. Eu vou atrás dela. Pode ser que me apanhe o avião ainda. Ele está para chegar esta noite. Está. Vem de noite. Vem de noite. Vem de noite. Está tudo mudando. Está tudo mudando. Está tudo mudando. Está tudo mudando. Vem de noite. É de noite. É de noite. Igualmente. Até melhores dias. Lá está o raio da mulher, o trabalho da mulher vai, mas é, isso é para onde é que te mandavam? Para a República das Bananas, poça! Oh, Loucádia, para a tua saúde, Loucádia, eu estou a ficar extremamente preocupado contigo, Loucádia, para a tua saúde! Se foi por causa das Brasileiras, Loucádia, não volta a acontecer, Loucádia! Volta para casa, estás perdoada! Não, desculpa, perdoa-me, era isto que eu queria dizer! Oh, Loucádia, para a tua saúde! Não me faças uma coisa destas! Oh, este coração, amigo! Que queria ser mais qualquer coisa é verdade, mas, oh Loucádia, para a tua saúde! Quê? Assim que ouviste este voice, amém, manda-me para trás! Oh, mas que vida com esta mulher, mas que vida, mas porquê? Why? Why, my God? E ardoem disso do meio, como diz o outro. Estás a fazer isto comigo, oh, mas que vida, mas que vida. Olha que o compadre também, diop, foi ver o tempo e que ainda não visse o tempo. Estava sol, se estava de dia, se estava de noite, se a lua está cheia, se está vazia. Enfim, é pá, esta é minha... Oh, compadre, já cheguei! Oh, compadre! Olha o que reveste este chapézinho, estava muito frio! Estava-me a falar-te! Muito frio! O que é que foste dar, o que é? Voltou a guiar ou não? Não, fui dar fora à rua, está frio, está a nevoeiro, está a chover... Estava sol, fiz este chapé todo... Pô, fiz isso! Olha isto... O... Coisa, é uma quenita! É, fiz isso muito tempo, sim! Diz-me uma coisa, olha, esteve aqui, olha, um palhaço! E não encontraste a loucada! Caralho! Não encontraste! E não mande mais mensagem nenhuma para ela! Já meteste um anúncio, mete um anúncio aí... Vou! Vou te ensinar para a agência! Para a agência! Ah, compadre, aguarda aí o... Estou-se aí! Sim! É da Turangra! Olha, aqui fala o Mané! É a Cláudia! Ah, qual delas? Ah, conheço, gosto muito sim também! Olha, diga-me uma coisa! Viajou! Há alguma loucádia! Ah, não pode dizer! É proibido! É segredo, é segredo! É segredo, é segredo! Ela está a dizer que é segredo! Ah, bom! Ela foi raptada, agora estão-te a raptar toda a gente! E estão-te a raptar na Madeira! Cresce! Vou te ouvir nas notícias! É verdade! Estão a raptar! Essa opção foi raptada! Não vamos... Não vamos pensar no Piel! Não! Eu vou ver aqui na internet! Aqui! Tem a lista de passageiros! Como é que era o nome dela? Locádia Ferreira! Não era? É... Ferreira! 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 Inter! Está... Está a chamar! Não! Está a pesquisiar! Estou na internet! Como é que ia chamar? Ah, sim! Também se chama para a internet! Isto está como os telefones antigos que a gente fazia... Olha, está! E não é que ela embarcou mesmo, compadre! Embarcou? Foi para... Foi para... Ai Jesus que eu até tenho medo de dizer... Para as Áfricas! Para as Áfricas! Foi para as Áfricas! À procura de petróleo! Para o meio da que eles têm bursos todos! Ah! Loucábio! Está-me a dar... Está-me a dar um... Está-me a dar um... Está-me a dar um... Não! Não morras ainda! Não morras ainda! Os cenários são muito caros! Os cenários são muito caros! Os cenários são muito caros! Bem pensado! É melhor eu aguentar mais uns dias! Isto é para só o carnaval! Mais uns dias! Mas é o carnaval! E vê se as coisas vão aparecer por aí não! Mas o que é que ela vai fazer para... 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 Para as Áfricas? Já já! Foi à procura de alguma coisa! De quê? Um prato! Já! Oh! Opa! Já que os brancos não querem... Ah! Foi à procura de um prato! Mas eu creia a minha loucária! Creia? Creia a minha loucária! Isto foi por causa da causa das brasileiras! Pronto! Sabias que tinham brasileiras em casa? Tens quatro! Eu tinha agora ouvidos aí... Uma notícia... Já está no... Já está no jornal! Está lá no Graciosa! Na sequanta! No Facebook! Na TC.br! A gente pode dar um pontinho aqui no Facebook! No mundo todo a gente sabe! Já toda a gente sabe! Ah! Porra! Raios mexeriteiros nesse pé! No Facebook! E vou deletar o Facebook! Faz tudo! Vou deletar! Se for na casa também também se sabe! Se for jantar também se sabe! Até se sabe o que é que comeste! E... Bem! Pois também não! Mas feijoada! Mas feijoada hoje! Não! Hoje não comi feijoada! Não comeste! Não! Então eles ganaram! Ganaram! Hoje foi outra coisa! Ah! Compadre! Mas que diabos desfeitos! Vou tirar o Facebook! Acabou o Facebook! Acabou a internet! Já quer saber mais roucar! Já quer saber mais ninguém! Oh! Oh! Compadre! Vai que mas é embora! Vamos embora! Vamos descansar! Vamos descansar! Já vamos descansar desta novela toda que isto foi muito grande! Estamos muito cansados! Com muitos avanços! Agora! Sabe o que é que vamos fazer? Vamos lá para o Carnaval da Graciosa! Vamos embora! Vamos embora! Vamos lá para o Carnaval! Pronto! Já vamos para o Carnaval! Pronto! Já! Vamos ao Carnaval! Voltamos! Está tudo bem! Os bailes vão continuar! Vocês vêm ao Carnaval! Que a gente espera por vocês aqui! Estás dormindo! Ei! Ei! Viva o Carnaval! Ei! O Claudio Salles foi para o Brasil! Para o Carnaval do Brasil! Ei! Mas foi para a África! Mas também há carnaval! Ei! Na África! Na África também há! Do Brasil de África! Oh! Exatamente! Está bem pensado! Adeus, meu caro! Adeus, meu caro! Vem! Tchau! Tchau! Tiago! Chegamos ao fim desta grande novela! Durante 30 semanas! É verdade! 30 episódios fizemos esta novela! A ilusões da mocidade! A ilusões da mocidade! A ilusões da mocidade! Foi magnífico fazer estes personagens todos! É verdade! Foram 30 semanas em que começou tudo por este monte de cartas! Que aqui estão a ver! Este monte de cartas tem muitas histórias para contar! Muitas histórias! Temos aqui milha e tal cartas! E ainda faltam mais! Não se trouxe todas para aqui! E tem outras arrumadas ali! Portanto! A história toda da radionovela saiu destas cartas! Portanto! As cartas que eu recebia quando fazia os programas no Asas do Atlântico em Santa Maria! Que estou a fazer novamente agora! 30 anos depois! Estas cartas vinham todas nesse tempo! Portanto! E vinham com grandes histórias! As pessoas nesse tempo contavam as suas histórias! E a sua vida! Pronto! Como hoje se faz no Facebook! Antigamente fazia-se nas cartas! É verdade! É isso aí! É! Ao longo destas! Obviamente! Muito daquilo que fomos também tratando na novela! Não só era da vida da Leucádia! Porque, obviamente, Leucádia é um nome fictício! Portanto! No nome verdadeiro! Verdadeiro é outro! É outro! Que a gente vai dizer! Portanto! A história teve que acabar desta maneira! A Leucádia desapareceu! Porque ela continuou a escrever comigo durante aí 4 anos! E depois desapareceu! Até hoje! Nunca mais sobre nada! Nunca mais sobre nada! Desta pessoa que me escrevia estas cartas! Depois fomos aproveitando também as histórias da vida real da Graciosa! Aquelas coisas que iam passando durante a semana! Como por exemplo das bactérias! Exatamente! E tantas outras histórias! Papéis que fiz engraçados como a mãe da Leucádia! Que o Tiago no primeiro dia ia morrendo a rir! Que não estava minimamente preparado! Eu sabia que ia a mãe da Leucádia! Mas não estava preparado! Os primeiros 9 episódios salvo erro foram com o texto! Com o Helder! Com o Helder! Com o Helder que fez! Depois! Baseados sempre na carta! Exatamente! Pois o Helder entretanto adoeceu! Como toda a gente sabe! E viu-nos forçados a ter que... A dar uma volta à novela! Uma volta! Um improviso! Porquê? Porque as cartas estavam em casa do Helder! Portanto a gente ainda tinha maneira... O Helder vôde as cartas tirando uns apanhados! Exatamente! E o Helder teve que se ir embora! Pronto! Estamos a contar aqui a história toda! É verdade! E ficaram as cartas em casa do Helder! E a gente então o que é que pensou? A gente sabia já há mais ou menos o que era baseado as cartas! Exatamente! Pensámos em fazer tudo, tudo de improviso! Ali não... A partir do... A partir do 9º episódio... O 10º episódio foi tudo improvisado! Não houve mais texto! Portanto digamos assim que 20 dos episódios foi tudo improvisado! Improvisado! Exatamente! E muita gente obviamente não quereria acreditar! O que nós fazíamos muitas vezes era... Antes de fazermos a radionovela... Antes de irmos para o ar... O Aristides chegava-se ao pé de mim e dizia... Olha... Vem aqui visitar o advogado... Como nos sabe... Mas também nunca sabias como é que eu ia vestir! Exatamente! Nunca sabia! Ah... Portanto... E depois... Depois já as vezes eu dizia... E depois já sabes! Inventa qualquer coisa! E a gente inventava qualquer coisa! Umas vezes se calhava mais certo... Calhava sempre certo! Até deu certo! Vez nenhuma nos enganámos! É verdade! Não foi preciso repetir nada! Aquilo é tudo em direto! É tudo em tempo! Mas agora desde que mudamos de casa que estamos a gravar... É verdade! Não é direto! Não é direto! Mas mesmo assim não cortares! Não cortamos! No fundo é direto! Porque a gente faz tudo de seguido! Exatamente! Sem qualquer tipo de problema! Portanto... Para além de ter sido um... uma agradável surpresa esta rádio novela... Das pessoas terem feito o sucesso que ela foi! Porque... Sou sincero! Nunca pensei... Exatamente! Muita audição! Muita gente! Para a Europa Fora! É um prazer... Ver as pessoas escreverem! Escreverem no Facebook... Pessoas que não conhecem! Nem sequer é graciosa! E gostar imenso... E o Tiago quando dizia aos meus programas da rádio... Eles diziam logo... Qual é o Homem da Novela? A Leucádia surgiu, obviamente toda a gente viu que era o que fazia a voz, surgiu porque o Elber tinha combinado com uma ex-colega nossa de rádio e ela esqueceu-se, e o Elber ou o Elber esqueceu-se, que eu mais esqueci-se, de combinar com ela e ela que ia fazer a voz da Leucádia. Depois, ela não apareceu e então foi necessário termos que fazer a voz. O Diabo então inventou a voz da Leucádia. E foi aí que a Leucádia apareceu. Eu vou lá desta maneira. Mas pronto, mas foi ter piada, foi engraçado. E temos muito mais para fazer, temos muitas cartas, muitas histórias, só que é engraçado. Eu, agora já através do Facebook, já encontrei algumas pessoas destas cartas. Olhem, até tem aqui fotografia. Postagem. Vamos lá ver este postal. Este é da Graciosa. Este é mesmo da Graciosa. Esta aqui é da Terceira. Esta também vem da Ilha Terceira, mais concretamente de Angra, com o Monte do Brasil. Também falamos do Monte do Brasil. Exatamente. Enfim, espero que tenham gostado. Foi um enorme privilégio poder ter feito isto com o Aristides, também com o Elber, porque fizemos para nos divertirmos, mas também para divertirmos todos vocês. Muito obrigada e... Até à próxima novela. Até à próxima. Vai haver uma próxima novela. Exatamente. E agora vamos para o Carnaval. Pensabe-se um dia a gente vai fazer um bocadinho de novela aí nos clubes também. Quem sabe? Nunca se sabe. A gente vai responder o número para o Filhão Municipal a fazer novela. Fica com o presidente da Câmara a convidá-la a gente. Meus amigos, obrigado. Adeus e até à próxima. Obrigado pela sua preferência. Tchau. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.